A SDS Companhia Teatral deverá ser oficialmente considerada uma instituição de utilidade pública É o que prevê um projeto de lei apresentado pelo vereador Marcelinho Moura e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Há 13 anos a SDS ensina os jovens de Foz do Iguaçu e região a atuarem nos palcos e até mesmo na TV O serviço é voltado à comunidade e totalmente gratuito Nós trabalhamos em toda a região de Foz, atendendo projetos, atendendo solicitação de outras entidades projetos pela Fundação Cultural com oficinas de aulas Através dessas oficinas, os alunos que se destacam, eles são chamados para participar de uma escola de uma oficina de alunos da SDS Esses alunos sobressaindo, eles são convidados a participar da companhia Então é tudo um projeto de 3, 4, 5 anos de acompanhamento com esses alunos até chegarem à companhia E estando na companhia eles vão se formar futuros atores, cenógrafos, técnicos em todas as áreas do teatro e algumas aulas de vídeo também para a televisão Desde 2006 essa companhia vem prestando serviço para o município de Foz do Iguaçu Tirando os jovens da rua, fazendo os atrativos em bases teatrais Então nós resolvemos dar a eles a utilidade pública para que eles possam o que? Ter mais afinidade com o município, conseguir verbas e apoio da estrutura municipal Marcelinho Moura explicou quais benefícios a entidade terá sendo considerada de utilidade pública A tornabilidade de uma instituição dessa como utilidade pública traz o que? Não só os recursos como os proventos que a prefeitura tem Através da Secretaria da Fundação Cultural, Secretaria de Fazenda E de todas as outras secretarias, caso esta instituição venha a precisar Agora esta matéria será encaminhada ao prefeito para que seja sancionada e publicada no Diário Oficial do Município Oficial do Município